Vamos fazer mais um vídeo pra você, tá bom? Começando... Estúdio DS88239645 Vinheta 1 Prepare-se Prepare-se Vinheta 2 Promoção o tempo todo Vinheta 3 Vai entender Vinheta 4 Verão 2012 Vinheta 5 Em breve nos cinemas Em breve nos cinemas Em breve nos cinemas Vinheta 6 Sua noite mais caliente Vinheta 7 Os melhores DJs Os melhores DJs Vinheta 8 Anuncie, divulgue Estúdio DS A você divulgue Estúdio DS Vinheta 9 A você divulgue Estúdio DS Vinheta 10 Estúdio DS Estúdio DS Vinheta 9 Vinheta 9 Vinheta 9 Vinheta 9 Vinheta 9 Vinheta 9